Oi gente, meu nome é Melissa Ruth e hoje eu ganhei esse mimo do tio Betinho, eu quero agradecer muito ele e também aqui eu ganhei do shopping da natureza aqui em Paulistana, vende plantas, adubos, vasos, adubos já feitos é tudo da natureza, orgânico, e é isso, aí eu ganhei esse mimo, é um pezinho de morango e hoje eu vou cultivar ele, ah mas Melissa, será que não pode criar em casas, apartamentos, roças vocês estão muito enganados, eu moro em um apartamento, como vocês podem ver, e eu ganhei esse mimo para mim criar, no caso, né, dá para mim criar, dá para criar em qualquer lugar, roça, em tudo e é isso, aí eu ganhei essa terra do tio Betinho para mim criar um pouquinho de água, tá gente gente, mas antes, você tem que aguar eles todos os dias de manhã, quando você acordar já vai correndo para a planta que você vai cultivar, né, esse é meu baldinho que eu vou criar, aí gente, vocês tem que fazer um furinho, tá bom, ele tem que fazer um furinho, ele tem que fazer um furinho, por isso que essa parte tá aqui, ok, já tá com furinho e agora a gente vai, é, cruzar, ó, primeiro você vai colocar a terra bom gente, agora meu pai vai estar colocando a terra, porque é muito pesado a terra já é molhada, viu gente é toda preparada, com adubo agora tem que cortar, meu pai vai me ajudar vou cortar, vou cortar, vou cortar, porque, porque, né, ele tá puxando aqui, ó, gente, olha que lindo o Betinho já me deu, já francei um pouquinho, né, para não dar muito trabalho para mim gente, tem muito cuidado, né agora você vai